Boa tarde, meu povo, tudo bem com vocês? Cresço sim. Assine-se a palavra do Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Deus é por mim, por ti, quem será contra nós? Salmo 23, o Senhor é pastor, não é nem faltará prosperidade, não é de Deus. Vamos esperar por agora, Deus. Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Ó, eu não fiz, não mostrei meu almoço pra vocês, porque eu vou almoçar agora. Tinha que sair pra resolver um problema, né? E agora que eu vou mostrar meu almoço pra vocês e dizer Assine-se a palavra do Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Deus é por mim, por ti, quem será contra nós, né? Salmo 23, o Senhor é pastor, não é nem faltará. Então agora eu vou mostrar meu almoço pra vocês. Eu só fiz uma salada, entendeu? Fiz uma salada de repouro, cenoura e batata, só com bastante azeite, temperinho assim por cima. Dá uma delícia, uma pitadinha de almoço, a cara da riqueza. Ganhei, saímos eu, não era ele que a minha filha com a mãe, eu resolvi um problema. E ela me deu um frango, assalho pra mim comer, né? E uma Coca-Cola. E agora, o meu arroz já tinha arroz pronto, feijão pronto. Aí agora eu vou pegar o feijão e o arroz. Enquanto isso, você... Pai, fala aí, pai. Boa tarde, meu povo. Tudo bem com vocês? Eu comigo eu tô assim, né? Hoje eu tô meio caído. Parabéns. Eu perdi antes uma... Perdi a minha irmã mais velha. Então eu tô meio caído, mas... Mesmo assim a gente não pode... Deixar cair tudo de uma vez só. Mas eu convido vocês pra almoçar com a gente, vocês querem almoçar com a gente. A gente tá nessa luta aí. Mas... Toma aqui. Perdi a minha irmã mais velha. Eu nem... Sabia que tava doente. O pessoal não queria me falar. E quando eu vim saber, ela tava no final. E ontem foi, infelizmente, ela partiu. Então, é isso que eu falo pra vocês. São servidos almoçar com a gente? E boa tarde, tá? Se quiser almoçar, só chegar que a gente tá aqui. Olha só meu pretinho. Tá, ele tá frigida. Tá? Tá. A glicose dele tá bem alta. Bem alta mesmo, mas... Deixando o controle de tudo, né? Deixando o controle de tudo, hein? Não tem problema aí que eu tô de grito. Nossa, meu amor. Abençoado. Muita coisa, quer dizer, minha esposa doente, que esse negócio de sempre umas doisinhas nos ossos. E... E agora mais problema da falecida da minha irmã, isso me abalou um pouco. Porque... A gente sente a nossa família, e infelizmente, a gente não tem como se não sentir. Mas, graças a Deus, eu tô aqui pra Glória e meu pai e todos nós, né? E... É isso que eu... tô falando. Agora continua aí, Lu. Então, agora aqui, aqui meu arrozinho, ó. Vou comer um arrozinho, uma saladinha, né? E... infelizmente, as coisas acontecem, né? E... tá muito abalado, o janeiro tá alto, a glicose tá alta. Mas eu já não sei o que eu fiz, né? Gente... Deixa eu tirar agora esse franginho aqui, pra cortar ele. Vou pegar... e vou... pegar com a outra olhada. É... A gente fica sem chão, sem saber nem o que falar, né? A gente não tem nem o que falar. Aqui... A gente não vai... A gente não vai... A gente não vai... Bem fritinho, bem assadinho, né? Agora deixa eu... Botar aqui... A gente ia pra Angra, não fomos, porque na sexta-feira, eu falei pra ele assim, nós não vamos pra Angra, porque o meu coração tá pedindo pra gente não ir. aí ele falou... Não puxei do beijo aí, não puxei do beijo aí, tá num potinho aqui, ó. Aí eu falei pra ele, não vamos não, vamos ficar... Vamos ficar... Porque já tinha... A minha companhada ficava falando as coisas pra mim, mas não ficava falando a verdade, entendeu? Qual é o que eu posso? Eu não posso explicar. Então, na verdade, a gente não sabia. Eu não sabia muito como é que tava ela. E não poderia dizer nada pra ele, porque eu não sabia. Também tinha que saber dizer. Como é que tem que falar. Porque a glicose dele foi pra 397 anos. Pode ser pequenininho, amor, né? E aí... É bravo, né? Mas pra você saber, você saindo tudo o jeito, entendeu? Deixa no controle de tudo. E a gente vai... Isso. A gente vai... É bom quando tem uma tesoura, pra você destinchar, mas não tem tesoura. E aí você vai... Cortando assim. A gente tá abalado, mas aí vai melhorar. Deixa eu ver. É massa. Tá bom. É isso, né? Aí eu falei, eu vou falar pra eles, pra eles, pra eles, pra eles, pra minha família, né? Vocês também são a minha família. Entendeu? Vou falar pra elas. E... Um pouco de cheiro na queijo, né? Pra ficar mais... Dá uma... Uma... Dá mais de chá, né? Aqui, ó. Dá uma delícia. Parece até que eu coloquei... Eu coloquei maionese, mas não coloquei, não. Eu coloquei bastante repouso, picadinho, bastante cebola, e bastante azeite. Já é tarde, hein, meus filhinhos? Com uma pitadinha de amor, a cara da riqueza, a noção do Senhor. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus pelo nosso almoço, pelo pão de cada dia nas nossas mesas. E nunca de faltar, né? Porque a coisa tá preta. Mas o pão de cada dia, Deus nunca deixa faltar pra nenhum de nós. Senhor Deus, nosso Pai, Deus, nosso Deus do Senhor. Abençoe o meu almoço, Senhor, não seja pra me importar, mas sim pra me importar. o meu corpo, porque o meu espírito é alimentado com a Tua Palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor tem me importar. Não vai faltar na minha mesa e na mesa de ninguém. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Rapaz, agradecemos a Deus o pão de cada dia. Agora vamos degustar comigo? É... eu vou mostrar meu prato pra vocês. Gente, eu gosto de feijão, mas gosto de feijão mulatinho. vou mostrar meu pratinho pra vocês. Arroz, franguinha, saladinha. Pitadinha de amor, cara da riqueza. Deixa eu ver como é que sai gostoso mesmo. Pra me dizer pra vocês. que sai gostoso mesmo. Olha, é a mais delícia, tudo de bom. Uma benção, arroz soltinho, quentinho, eu não gosto de comer sem legumes, não gosto. Eu não como bem, se tiver legumes, né pai, se tiver legumes, eu como também, mas se tiver legumes, se for só feijão, arroz e carna assim, até como, mas foi muito pouco, mas se tiver legumes. Olha, meu menino, ó, até o outro vocês viram, tá? Beijo. Voltei, minhas meninas, minhas meninas, já acabei de almoçar, já tirei a mesa, eu tô aqui sentada, tô cheia de dor na coluna, cheia de dor nos ossos. Ai, você sabe que eu fiz suco de limaracujá? E sabe que garrou, virou gelo. Aí eu falei pra pai, não mexe, não pode estragar minha jarra, eu tenho essa jarra há mais de dez anos. Eu, muito mais. Eu confiei pra cada uma das minhas irmãs uma jarra dessas. Ninguém tem mais. Ninguém. Só eu tenho a minha. Minha cunhada, que eu já tenho embora, agora que eu não tinha mais, só eu tenho a minha. Aí eu falei pro meu olho, não mexe não, deixa ele soltar o gelo, que é pra poder, não pode coisar e arrebentar o vinho da doida. Esse aqui é meu oitinho que eu já fiz, já cozinhei, já tá vendo? Eu cozinho em temperado, né? Aí depois é só fritar, fica mais delícia. No dia que eu estiver fazendo, eu vou mostrar pra vocês. É simples, você faz no tempero, né? Faz no tempero e cozinhando no tempero. Põe um pouquinho de colorau, um pouquinho de chamichu, um pouquinho de um pedaço de cebola, um dentinho de alho, amassado. E põe pra cozinhar um pouquinho de colorau. Deixa cozinhar, folhinha de louro, deixa cozinhar. Depois é só tirar e fritar, ó. Muito chique. E eu vou dizer pra vocês, é tudo emendado, tá vendo? Toda emendada. Aqui dentro tá emendado. Aqui tá emendado. Aqui eu já tava quase rachando aqui emendado de novo, tá vendo? Não. Não jogo fora. Por quê? Foi uma amiga que me deu de presente. Isso tem mais? Isso tem o quê? O meu neto, acho que tem 20 anos. Foi... Acho que é quando o meu neto nasceu que eu comprei essa mesa. Com esse jogo aqui. E ela... E eu não tinha a fruteira. Ela falou aqui, pega uma fruteira. Depois eu compro. Aí, no dia seguinte, ela veio com essa fruteira com esse pezinho embaixo aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu não gosto de nada emendado. Nada, 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 nada. Quebrou, jogo fora. Mas... Você tem um jogo, tem um jogo. Pode jogar fora, não pode. Entendeu? Aí, eu tenho o maior cuidado. Tá rachando aqui de novo. Eu vou passar... Vou tirar aquela dali. E vou botar uma outra nova, por aqui assim. Pra não jogar fora. É isso, minhas meninas. O vídeo de hoje é eu... Mostrando meu almoço pra vocês. E conversando com vocês. E meu menininho, meu garotinho aqui, meu garoto. Meu menino, né? Ele tá bem caído, bem caído. O dedo costa alta. A pressão... Um dia mais ou menos, né? A minha filha medita mais ou menos. Entendeu? E... É a vida, né? A gente sente muito que ela... É uma filha muito grande. É... Da família dele, dos irmãos dele, só tem os três agora. É... Igual a minha. A minha agora, eu tenho três irmãs. Comigo três irmãs. E meus três irmãos. E um tio só, que é o patriarca, né? É... É... O irmão da minha falecida mãe. E deve estar com o seu setenta e nove... Virando e quinto. Deve estar isso. Também deve. Só tem ele. E aí... E aí... A família sai... Des... Des patriarca, né? Vem os novos, né? Vem os novos e... Mas eu estou no controle de tudo, né, meus meninos e meninas? É... Quando chega a hora, né? Tem que ir mesmo, né? Entendeu? A gente fica triste, fica mudando o coração, que é uma perda. Entendeu? Mas eu digo sempre assim. Foi viajar, mas não vai voltar. Tem que ir para um lugar que não vai voltar. Eu... Eu... Se eu disser outra coisa, acho que... Eu sou uma pessoa que... É... Eu... Guardo muitas coisas, entendeu? E... Sei lá... Eu... Não gostam, por exemplo. E... Eu vou até a capela. Mas para ir no cemitério, para vir, eu não gosto. Me levantar daí lá, puxar tudo para fora de novo. Entendeu? Para mim está faltando ar, está na respiração. Enfim. Eu não... Vou até a capela. E tem mais uma coisa. Quando a minha falecida... Que Deus até mora em lugar, meu Deus. Minha falecida avó foi a Cristina. Minha mãe. Minha sogra. Entendeu? Até ali eu vou bem. Partindo ali para lá, já não... Entendeu? Te mandar ir lá para... Deu velório, essas coisas. Não manda. Não pede para mim, né? Porque eu não... É isso aí, minha filha. Um bom domínio do abençoado para vocês. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. E uma segunda-feira cheia de paz, amor, tranquilidade, sabedoria. Muito amor no coração. Muita paz. Tchau. Tchau. Tchau.